Música E aí, de volta com 6 horas notícias, aproveitando que o Ricardo colocou essa música, deixa eu mandar um grande abraço para os meus amigos aí do grupo Chupa Que É Viúva, que estão acompanhando o programa, 6 horas e 30 minutos. Valeu rapaziada, pessoal aí que está na ativa desde cedo, nessa operação aí da Secretaria de Segurança Pública, tem muitos integrantes do grupo aí, que estão na operação, vamos trazer detalhes para vocês ao longo aqui do 6 horas notícias. Valeu rapaziada aí do grupo Chupa Que É Viúva, que está sintonizado, está acompanhando o 6 horas notícias, obrigado pelo carinho e pela audiência. Olha só, você pode participar do programa também através das nossas redes sociais, mandando foto e mensagem para o nosso WhatsApp, o número é esse aí, ó, 993276649, 993276649, manda a sua mensagem, manda a sua denúncia, grava o vídeo, manda para a gente que a gente põe aqui na tela do 6 horas, tá bom? Deixa eu mandar um abraço aqui rápido, minha diretora, posso mandar um abraço aqui? Rapidamente, para o Gustavo Almeida, lá do Monte das Oliveiras, quem mais está mandando mensagem aqui? Tem a Maria Raimunda, lá da Cidade Nova 5, a Janaína Fraga, da onde? É, Zona Oeste, Luísa, olha, Luísa Duarte, está acompanhando o nosso programa em Boa Vista, obrigado pelo carinho e pela audiência. Quem? O Bruno de Tabatinga está no Facebook também, está mandando mensagem, Ariane Balheiro também está acompanhando o programa, Ariane já é, já é a nossa telespectadora assídua, Fabi Coelho está acompanhando o nosso programa também, obrigado pelo carinho. É, a Flávia Martins, olha aí, pode parar, minha diretora. Flávia Martins está no Monte das Oliveiras também acompanhando o programa, pessoal da ZL que está acompanhando o programa, a Maria, Maria Augusta, lá da Jorge Teixeira, quarta etapa, Nelma Duarte, eita, vamos passar, vamos passar o programa todo, mandando um abraço aqui, quero agradecer, obrigado. Obrigado mesmo do coração pelo carinho, pela audiência, e o meu amigo, Elson Carmo, que já está aqui no programa, já está no estúdio. Valeu, meu parceiro, obrigado aí por aceitar o nosso convite, já bate um papo com ele, 6h31, a gente segue o programa falando aqui, porque as informações não param. Ontem, em diferentes zonas da cidade, moradores sofreram com uma forte chuva que aconteceu na madrugada e manhã desta terça-feira. A Defesa Civil registrou, só durante o início da tarde de ontem, 13 ocorrências, a maioria delas, por desabamento, e a Bárbara Mitoso vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela dos 6h. Esta dona de casa viveu momentos de terror. Parte da residência de uma vizinha desabou e atingiu um depósito da casa de Antônia, no bairro Educandos. Quando o enche, a água sobe aqui em cima, a gente não tem ajuda de ninguém. Por volta das 4h da manhã, feirantes da Panaí alertaram os fiéis da paróquia de São Francisco das Chagas, que parte do muro da igreja havia desabado por conta da chuva. O muro caiu, mas graças a Deus não houve danos humanos, não machucou ninguém. Em Petrópolis, parte de um beco desabou e invadiu a casa de Francisco. É desesperador, porque a minha mulher está de resguardo, né? E ela não pode estar passando por tudo isso, a gente não tem para onde ir, né? Além dos desabamentos durante a forte chuva, muitas ruas e casas ficaram alagadas. Aqui na rua Rio Amazonas, por exemplo, o fluxo intenso da água acabou transformando um pequeno buraco em uma cratera, próximo a este poste de iluminação pública, causando medo aos moradores. Essa é a nossa preocupação mesmo, grande mesmo. Esse poste vem desabar por cima das nossas casas. A Defesa Civil registrou 13 ocorrências em toda Manaus e informou que medidas emergenciais já estão sendo tomadas. Olha, nesses casos, a única coisa que eu tenho a dizer é que você fique atento. Fique atento, porque quando chove em Manaus, geralmente acontece esse tipo de caso. E as pessoas ficam apavoradas. Pessoas que moram muitas vezes em áreas de risco e se submetem a esse tipo de situação, porque não tem condição realmente, mas fique atento. Ontem estive lá no bairro da Glória, acompanhando esse caso aí da dona Antônia, e realmente é muito triste. A orientação da Defesa Civil é que se você está em área de risco, em dias de chuva, que você saia da residência, saia do imóvel, porque você pode estar riscando a sua vida em situações como essa. Olha a situação desse barranco aí. Por sorte, foi parte de uma casa que cedeu ali, um banheiro de alvenaria, que cedeu e que destruiu um depósito de uma outra casa que estava embaixo. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Então, essa é a boa notícia, mas é bom você se prevenir. É bom se prevenir porque acidentes graves já aconteceram e é bom você evitar que isso aconteça para você e para a sua família. Vamos falar de coisa boa, porque está chegando o Carnaval. E no próximo mês, começa essa grande festa aqui em Manaus. É, meu amigo. Mas é o seguinte, nas escolas de samba, o ritmo de festa já começou. Começou a ferver, os desfiles acontecem no dia 22 de fevereiro, né? E esse ano, a escola Unidos do Alvorada vai trazer um tema muito bacana. Muito bacana e que promete emocionar toda a avenida. Patrícia de Paula traz os detalhes para a gente, direto do Alvorada, aqui na tela do 6 horas. Oi, eu estou aqui. Esse é o tema do enredo da escola de samba do bairro Alvorada, que vai falar sobre inclusão. E olha, tem gente que já se preparou e está com samba no pé. Vem cá, meninas. Vamos mostrar esse samba aqui para a gente. O enredo da escola fala sobre a importância da inclusão de pessoas com deficiências, mas a síndrome de Dow é o destaque esse ano. É a primeira vez no Brasil e no mundo que uma escola de samba vem falando em específico de uma... A gente não fala doença porque não é doença, né? Sobre uma condição genética que é o Dow. A atriz Tati Pencastelli é inspiração do samba e será a primeira mulher com síndrome de Dow a representar o carnaval amazonense. 2.800 brincantes devem colorir na avenida. Os ensaios estão a todo vapor. O apito do mestre Batata dá o tom da festa. As baianas esbanjam simpatia e as meninas mostram que tem samba no pé. É gratificante poder dividir a avenida com elas, entendeu? Mostrar para todo mundo que elas têm a oportunidade de se divertir. As mesmas alegrias que a gente tem, elas também têm. Rosane já está no clima. Estão mostrando uma coisa bem legal que é essa inclusão que a gente tanto procura. Laís tem 9 anos e já ensaia os movimentos na cadeira de rodas. Estou animada para descer na avenida e vamos lá, né? Várias instituições vão participar, entre elas o Lar das Marias. Até mesmo saber quem são essas instituições. Uma festa democrática de todos os povos e que este ano ganha o reforço da inclusão. Porque ser diferente é normal. Que legal, que legal. Olha, eu sou suspeito de falar porque, assim, eu adoro, eu adoro as pessoas que convivem com esses seres humanos incríveis que têm síndrome de Down. Porque eu fui criado com um amigo chamado Benedito, o Bené. E a gente conviveu durante muitos anos, né? Jogávamos bola, brincavamos bastante lá na Praça 14. Fizemos uma homenagem, os garotos da rua, fizemos uma homenagem ao campinho nosso lá da Praça 14, de Campo do Benezão. Então, assim, são pessoas incríveis e que merecem todo o nosso respeito, o nosso carinho, o nosso amor. Parabéns, Alvorada, Unidos do Alvorada, que levantou esse tema tão importante para toda a sociedade. E é importante a gente apoiar e valorizar cada vez mais essas pessoas. Parabéns, Alvorada. E, olha, em época de carnaval, muitos empreendedores aproveitam para ganhar, ó, um dinheirinho extra, né? Isso porque foliões empolgados, eles recorrem a maquiagens específicas, a maquiagens decorativas, né? Para ir para os blocos de rua e brincar o carnaval. Você está vendo algumas imagens que a Débora Martins fez nessa reportagem incrível aqui, traz nos 6 Horas, na tela. Brilho e cores que ganham destaque no corredor deste shopping da Zona Centro-Sul. Sejam todos bem-vindos ao Espaço Folia. A ideia é fazer com que o folião possa entrar por essa porta com ao menos uma sugestão de fantasia. E ao passar pelo local, ele possa sair daqui pronto para brincar no seu bloco de carnaval. Estamos tendo uma aceitação maravilhosa porque você tem um Espaço Folia onde você vai encontrar tudo, tanto a parte de customizações, né? Os acessórios, as sainhas de tutu, as aplicações de glitter, também a pintura artística. Karina Ramos é maquiadora e sempre trabalhou com atendimento em domicílio. Mas hoje tem neste espaço a oportunidade de maquiar e vender os produtos dela. Eu ia muito para o bloquinho e vi a necessidade do folião, estudei a procura também deles por glitter, por se enfeitar. E foi aí que eu resolvi investir nisso, eu também sou maquiadora profissional, além de outras coisas. E aí percebi essa demanda e procurei testar no primeiro ano. E foi sucesso, a aceitação foi em 100%. E nesse mundo do carnaval, quem não encontra a fantasia perfeita pode procurar na pintura a saída para brincar nos blocos sem perder o alto astral e, principalmente, o estilo. A gente tem maquiagem para todos os estilos, né? Temos para monstros, temos desenhos infantis também, né? Tipo, o pica-pau, o homem-aranha, o homem de ferro, né? Às vezes a pessoa vem com a fantasia de baixo, ela quer uma maquiagem, né? A gente aplica maquiagem artística, né? Que a gente tem que ver que tem que ser com material certo para rosto, né? Além do atendimento de primeira, o local também oferece oficinas para quem tiver interesse de iniciar o negócio. As inscrições e as aulas são ministradas no Salão do Espaço Folia, que fica localizado no térreo do shopping. Olha, deixa eu só fazer uma correção que eu falei da Débora, porque a Débora está fazendo também reportagens sobre carnaval, sobre maquiagem. Mas, na verdade, o nosso querido Luiz Rodrigues, que acompanhou toda essa preparação, né? Para os carnavais aí de rua. Inclusive, falando em carnaval, eu vou adiantar para você que acompanha aqui a TV em Tempo, a gente está preparando algo especial nesse carnaval para você, tá? Fica ligado na programação da TV em Tempo, que a gente vai trazendo informações e que você fique bem informado desse carnaval. Tem uma surpresa. Eu vou divulgar agora, muitas pessoas ainda não sabem, mas vai ter coisa boa aí, pode ter certeza. Olha, a gente está falando aqui de casos de polícia, inclusive está acontecendo uma operação na Zona Norte da Secretaria de Segurança Pública do Estado, é a operação Domínio da Lei, é a segunda etapa do Domínio da Lei. A primeira aconteceu em janeiro, onde foram presos aí 17 pessoas, foram presas, mandados de prisão foram cumpridos e está acontecendo nesse momento na Zona Norte a segunda etapa dessa operação. São mais de 300 policiais civis e militares que estão nessa operação na Zona Norte. E o Bárbara Mitoso traz os detalhes agora para a gente, 6 horas e 42 minutos. Olá novamente, Márcio. Olha, nesse momento nós estamos aqui ao lado do Secretário de Segurança Pública, Coronel Lousma Bonates, para poder ele falar um pouquinho sobre essa continuação da operação Domínio da Lei, né? Secretário, muito bom dia, seja bem-vindo ao 6 Horas Notícias. Continuação dessa operação, a ideia é realmente combater o tráfico de drogas, combater o crime organizado e a gente sabe que a gente está numa comunidade agora, que é a comunidade Itapuranga, que é onde inclusive aquelas pessoas foram mortas e decapitadas, ou seja, são invasões realmente de difícil acesso e de alta periculosidade, né? Sim, tanto que nós tivemos que vir bem mais cedo para cá, nós estamos aqui na Itapuranga, nós estamos na Urucaiá também ali atrás, nós estamos com tropas dentro da mata, procurando locais que possam servir de cemitério aí dentro. De maneira que essa é uma operação de ocupação, continuidade da primeira etapa da operação, onde foram feitas as prisões, agora é ocupação, revista em residências e tentar localizar alguns foradidos que possam estar por aqui. E essa operação começou desde a madrugada desta quarta-feira, já houveram alguns presos? Isso aí nós só vamos poder fazer esse cômputo na hora da coletiva, que serão 11 horas da manhã lá no CICC. Quero frisar apenas uma coisa, ela não vai parar por aqui, as investigações vão continuar, o policiamento vai ser intensificado, nós vamos continuar adentrando na mata, realmente procurando trazer tranquilidade para a sala da cidade. Agora, secretário, como a gente havia falado, infelizmente esse início do ano, muito sangrento, né? A gente já havia falado sobre isso no início, na primeira fase dessa operação, e aí continua, ou seja, cada vez mais que vocês vão entrando nessas comunidades, infelizmente vão havendo aí esses homicídios também, isso tem a ver, secretário? Porque, assim, vocês estão desarticulando essas facções e aí acaba que eles acabam se destruindo ali, né? Procurando mais territórios. Isso nós estamos ocupando as áreas, aprendendo muitas drogas, isso aí realmente leva a essas brigas de grupos. Mas se você fizer um comparativo da primeira quinzena para agora, para a segunda quinzena, já realmente já deu uma reduzida muito grande na quantidade de homicídios, certo? E nós pretendemos agora, já no início de fevereiro, trazer isso tudo à normalidade. Ok, muito obrigada, secretário, pelas informações. Olha, Márcio, a gente vai continuar acompanhando a operação, está no início ainda, apesar de ter começado desde a madrugada, mas ainda está no início, não tem como precisar muitas informações ainda sobre quantidade de preso, se tiveram armas apreendidas, enfim, isso aí a gente vai continuar e trazendo essas informações durante a programação da TV em tempo. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Olha, agradeço aí ao secretário, Luiz Marbonatis, o coronel Norte, o delegado-geral aí, doutor Lázaro, toda essa equipe de policiais que estão realizando essa operação, que é de suma importância para garantir a segurança da comunidade. Sabe por quê? É esse tipo de ação que a gente enaltece e valoriza aqui na cidade, porque a polícia tem que se fazer presente para mostrar o poder do governo, o poder do Estado. Não é o criminoso que tem que ter o poder, é o Estado. E realizando operações como essa, o Estado mostra que quem comanda é o poder público, e é isso que a população precisa. É claro que o coronel secretário disse aí que é precoce falar sobre prisões, mandados de prisão que já foram cumpridos, eu acredito que já foram cumpridos alguns mandados de prisão, é uma área de vazão, é uma área de difícil acesso, por isso tem que acordar o criminoso cedo, meu amigo. Tem que ser com o pé na porta mesmo, tem que ser assim, porque contra o crime, contra um crime, meu amigo, tem que ser duro, tem que agir de forma dura, né? Então, parabéns à secretaria por realizar essa operação, e como o secretário bem disse, as operações vão continuar, porque esses lugares, essas comunidades na Zona Norte são perigosas, os traficantes tomam conta, ameaçam moradores, e muitas vezes até executam pessoas que não têm nada a ver com o crime, como a gente já trouxe aqui a notícia. Então, a gente pode voltar a qualquer momento, viu, Bárbara? Com você, você tem prioridade nesse momento. A gente está mostrando a operação acontecendo nesse exato momento, na Zona Norte de Manaus, uma operação de combate ao crime organizado, combate ao tráfico de drogas, mandados de prisão e mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos pela Polícia Civil, pela Polícia Militar. Agora, 6h47, a qualquer momento, a gente volta com a Bárbara Mitoso para trazer mais detalhes dessa operação. Não saia daí, a gente volta já. Música Música Legenda Adriana Zanotto